Djeva-me, Senhor Quero dar, djeva-me, Senhor Hacia tu altar Porque diz, Senhor, me vou já entregar É sem tu altar que te quero adorar Djeva-me, Senhor, hacia tu lugar Toda mi vida, John, te quiero dar Djeva-me, Senhor, hacia tu altar Porque diz, Senhor, me vou já entregar É sem tu altar que te quero adorar É sem tu altar que todo se transforma Porque tu altar a todo santifico, Dios És a de mi lugar Quero todo entregar E derramar mi vida em tu altar Djeva-me, Senhor, hacia tu lugar Toda mi vida, John, te quiero dar Djeva-me, Senhor, hacia tu altar Porque a ti, Senhor, me vou já entregar É sem tu altar que te quero adorar É sem tu altar que todo se transforma Porque tu altar que todo santifico, Dios És a de mi lugar, es a de mi lugar Quero todo entregar E derramar-me, Senhor, hacia tu lugar E derramar mi vida em tu altar E derramar mi vida em tu altar Voy a derramar mi vida E derramar-me, Senhor, hacia tu lugar